O Fado nasceu um dia Quando o vento mal volia E o céu magro lançava Na morada de um veleiro No peito de um marinheiro Que estando triste cantava Que estando triste cantava Ai, que lindeza tamanha Meu chão, meu monte, meu vale De folhas, de flores, frutas e oiro Vês-te, vês, terras de Espanha És o Portugal Olhar ceguinho de choro Na boca de um marinheiro O frágil barco veleiro Cantando a canção Uma barra Diz o pungir dos desejos O lábio a queimar de beijos Que vejo o ar e mais nada Que vejo o ar e mais nada Ai, adeus, adeus, Maria Guarda bem o teu sentido E aqui se faça uma jura Que eu te leve à sacristia Oh, meu Deus, que foi subindo Dá-lhe-me no rato de polgura Mara, isque embora outro dia Quando o vento nem bolia E o céu e o mar Perguntava A coroa de outro voleiro Pelava outro marinheiro Que estando triste cantava Que estando triste cantava Ai, que lindeza tamanha Meu chão, meu monte, meu val De folhas, de folhas, frutas e oiro Vê-se, vês, terras de espanha E as de Portugal Olha, se achou Ai, que lindeza tamanha Meu chão, meu monte, meu val De folhas, de flores, frutas e oiro Vê-se, vês, terras de espanha Ai, que portugal Ai, que lindeza Ai, que lindeza Eu, que lindeza Vê-se, vês, terras de espanha Ai, que lindeza Vê-se, vês, terras de espanha Vê-se, vês, terras de espanha O fado nasceu um dia Quando o vento mal volia E o céu o mar prolongava Namorada de um veleiro No peito de um marinheiro Que estando triste cantava Que estando triste cantava Ai, que linda é da tamanha Meu chão, meu monte, meu vale De folhas, flores, frutas e oiro Vês, vês, terras de Espanha Ai, és o Portugal Olhar ceguinho de choro Na boca de um marinheiro O frágil barco-voleiro Cantando a canção na barra Diz o pungir dos desejos O lábio a queimar de beijos Te vejo o ar e me mais jurada Te vejo o ar e me mais jurada Ai, adeus, adeus, Maria Guarda bem o teu sentido Que é que se faça uma jura Que eu te leve à sacristia Ai, foi Deus que foi sorrindo Daí, para o mar, te procura Mara, isque embora outro dia Quando o peste nem bolia E o céu e o mar Perguntava A coroa de outro voleiro Pelava outro marinheiro Que estando triste cantava Que estando triste cantava Ai, que lindeza tamanha Meu chão, meu monte, meu val Folhas, flores, frutas e oiro Vê-se, vestidas de Espanha E as de Portugal Olha, se isso Ai, que lindeza tamanha Meu chão, meu monte, meu val Tu folhas de flores, frutas de ouro, Vê-se, vês terras de Espanha, areias de Portugal, Lóias seguem-nos todos. Legenda Adriana Zanotto